O peso médio é e sempre foi uma das melhores e mais empolgantes categorias de peso do UFC. Não só ela é recheada de excelentes lutadores, como também já possuiu grandes campeões ao longo da história. Mas você lembra quais lutadores conseguiram conquistar esse tão cobiçado cinturão do UFC? Ao longo da história, apenas 11 homens de 6 países diferentes conseguiram ter essa oportunidade. E é sobre eles que vamos falar no vídeo de hoje. Só que antes de começar o vídeo, eu peço pra vocês me seguirem no Instagram, que lá tem notícias e conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram pra você se manter atualizado no mundo das lutas. E agora sem mais enrolação, vamos conhecer todos os campeões peso médio do UFC. Primeiro campeão, Dave Mené. Apesar de não ser tão relembrado pelos fãs atualmente, Dave Mené está para sempre marcado na história como primeiro campeão peso médio do UFC. Para conquistar o cinturão inaugural, o americano teve que enfrentar o compatriota Gil Castilho no UFC 33, no dia 28 de setembro de 2001. Mené então venceu o Castilho após dominar a maior parte da luta e foi o primeiro campeão peso médio do UFC. Infelizmente, o reinado de Mené como campeão durou poucos meses e ele nunca defendeu o título, já que na próxima luta ele já perderia o cinturão. Segundo campeão, Murilo Bustamante. E agora temos o primeiro campeão brasileiro da história do UFC, desde a criação das categorias de peso. Murilo Bustamante enfrentou o campeão Dave Mené no UFC 35 no dia 11 de janeiro de 2002. O carioca conseguiu nocautear o americano no segundo round e conseguiu conquistar o cinturão dos médios. Diferente de Mené, Bustamante conseguiu defender seu título contra o americano Matt Lindland no UFC 37. Após essa luta, Bustamante anunciou que estava deixando o UFC e que iria lutar pelo Pride no Japão. O brasileiro abriu mão de seu cinturão e a categoria dos médios agora estava desprovida de um campeão. Terceiro campeão, Evan Turner. Após quase três anos desde a saída de Bustamante, finalmente o cinturão dos médios estava novamente em jogo. Dessa vez, o americano Evan Turner enfrentaria o seu compatriota David Terrell no UFC 51 no dia 5 de fevereiro de 2005. O vencedor desse combate seria coroado como o novo campeão do UFC. E próximo do fim do primeiro round, Turner conseguiu nocautear Terrell e teve o cinturão colocado em sua cintura. Mas não por muito tempo, já que meses depois, sem nenhuma defesa de título, o reinado de Turner chegou ao fim. Quarto campeão, Rich Franklin. Chegamos agora a uma das maiores e mais importantes figuras da história da categoria, o americano Rich Franklin, que atualmente faz parte do hall da fama do UFC. Franklin enfrentou Evan Turner no dia 4 de junho de 2005, no UFC 53, e após um confronto violento, Franklin foi declarado vencedor do combate, após uma interrupção médica que impediu que Turner continuasse a lutar. O reinado de Franklin foi o mais longo da categoria até então. O americano conseguiu defender o cinturão duas vezes. Na primeira, ele nocauteou Nathan Quarry, e na segunda, ele venceu David Lussoe por decisão. Só que tudo acabou em outubro de 2006, quando Franklin enfrentou um certo brasileiro. Quinto campeão, Anderson Silva. E finalmente chegamos no maior peso médio de todos os tempos, e talvez o maior lutador de todos os tempos. O brasileiro Anderson the Spider Silva. Anderson foi escalado para enfrentar Rich Franklin no dia 14 de outubro de 2006, no UFC 64. E logo no primeiro round, Anderson Silva massacrou o campeão de forma implacável e venceu a luta por nocaute, conquistando assim o cinturão peso médio do UFC. O reinado de Anderson Silva foi maior do que qualquer outro campeão de qualquer outra categoria em toda a história do UFC. Foram quase sete anos como campeão. Durante esse tempo, Anderson defendeu o cinturão dez vezes seguidas, que poderiam ser onze caso Travis Luthor tivesse batido peso. Na primeira defesa oficial de seu cinturão, o Spider nocauteou Nate Marquardt. Na segunda defesa, nocauteou Rich Franklin de novo. Na terceira, finalizou o campeão do Pride, Dan Henderson, e unificou os cinturões do Pride e do UFC. Na quarta, derrotou o Patrick Coté. Na quinta, venceu o Thales Leites. Na sexta, venceu o Demian Maia. Na sétima, finalizou o Cheio Sonnen. Na oitava, nocauteou o Vitor Belfort. Na nona, nocauteou o Yoshinokami. E por fim, defendeu pela décima vez, nocauteando o Cheio Sonnen. Além dessas dez defesas de título, Anderson também lutou mais três vezes na categoria dos meios pesados, enquanto ainda era campeão do peso médio. Ele nocauteou, no primeiro round, James Irving, Forrest Griffin e Stefan Bonner. Após todos esses anos de total dominância na categoria dos médios, e chegando próximo aos seus 40 anos de idade, Anderson Silva já era visto como uma entidade no octógono. Ninguém acreditava que o Spider poderia ser derrotado, e alguns possíveis desafiantes ao título já começavam a recusar um duelo contra o brasileiro. Mas tudo mudou em julho de 2013. No dia 6 de julho de 2013, Chris Weidman chocou o mundo. Durante a luta principal do UFC 162, o americano conseguiu fazer o impossível. Ele nocauteou Anderson Silva. Pela primeira vez desde 2006, a categoria dos médios tinha um novo campeão. Por todas as suas conquistas e seu longo reinado, Anderson Silva recebeu uma revanche imediata contra o Weidman, mas acabou perdendo a luta após sofrer uma chocante lesão na perna. Essa foi a primeira defesa de cinturão de Weidman, que ainda conseguiu defender o título mais duas vezes, quando venceu Lioto Machida e nocauteou Vitor Belfort. Com três defesas de cinturão, Chris Weidman teve o segundo maior reinado como campeão dos médios, que só se encerrou no final de 2015. Sétimo campeão, Luke Rockhold. Após dois anos e meio como campeão dos médios, Chris Weidman enfrentou o americano Luke Rockhold no UFC 194, no dia 12 de dezembro de 2015. Após massacrar o compatriota no terceiro round, não demorou muito para Rockhold nocautear Chris Weidman no quarto round, conquistando assim o cinturão dos médios. Pela forma como Rockhold vinha vencendo seus combates, muitos acreditavam que ele defenderia seu título por um bom tempo, mas para a surpresa de todos, Rockhold perderia o cinturão sem nunca tê-lo defendido. E a perda do cinturão viria contra alguém que ele já tinha vencido de forma dominante no passado. Oitavo campeão, Michael Bisping. Após uma década no UFC vivendo de altos e baixos na carreira, poucos acreditavam que um dia Michael Bisping, apelidado por muitos como mãos de almofada, sequer lutaria por um cinturão do UFC. Mas em junho de 2016, o inglês substituiu o lesionado Chris Weidman e foi escalado para enfrentar Luke Rockhold no UFC 199. Rockhold já havia vencido Bisping no passado, sem muitas dificuldades, e por isso, na revanche, o campeão era franco favorito. Mas no dia 4 de junho de 2016, ainda no primeiro round, Michael Bisping nocauteou Luke Rockhold e se tornou o primeiro campeão britânico da história do UFC. Em sua primeira defesa de cinturão, Michael Bisping enfrentou seu rival de longa data e lenda do esporte Dan Henderson, que recebeu a disputa pelo título como uma homenagem do UFC em sua última luta da carreira. Bisping quase foi nocauteado duas vezes, mas conseguiu vencer Henderson por decisão unânime. Campeão interino Robert Whittaker Pela primeira vez na história, a categoria dos médios tinha um campeão interino, e esse campeão era o australiano Robert Whittaker. Após Michael Bisping ser afastado por uma lesão, Whittaker enfrentou o cubano Ioyel Romero, valendo o cinturão interino da categoria. Whittaker conseguiu superar o cubano e se tornou o primeiro campeão australiano do UFC. Infelizmente, na luta contra Romero, Whittaker acabou lesionando o joelho, e por conta disso, ele não pôde enfrentar Michael Bisping pela unificação dos cinturões. Nono campeão, George Sampierre Na ausência de Robert Whittaker, Michael Bisping foi escalado para defender seu cinturão contra uma outra lenda do esporte, dessa vez, um dos maiores lutadores de todos os tempos, o canadense George Sampierre. No dia 4 de novembro de 2017, no UFC 217, George Sampierre conseguiu finalizar Michael Bisping no terceiro round e se tornou o novo campeão peso médio do UFC. Sampierre, então, era esperado para unificar o cinturão da categoria contra o campeão interino Robert Whittaker, mas acabou contraindo uma infecção no estômago e, por conta disso, ele acabou abrindo mão de seu cinturão e, posteriormente, acabou anunciando sua aposentadoria do esporte. Décimo campeão, Robert Whittaker Agora que George Sampierre abriu mão do título, Robert Whittaker foi promovido a campeão linear dos médios no dia 8 de dezembro de 2017. Apesar de ter sido campeão da categoria de 2017 até 2019, Whittaker nunca conseguiu defender oficialmente o seu cinturão e só conseguiu realizar uma luta nesse período, que foi uma revanche contra Joel Romero. Mas a luta não contou como uma defesa de título, apesar de Whittaker ter vencido porque o cubano não bateu o peso da divisão. Campeão interino, Israel Adesanya Após Robert Whittaker sofrer uma hérnia no abdômen, o UFC criou um novo cinturão interino, que seria disputado entre o invicto nigeriano Israel Adesanya e o americano Kelvin Gastelon. Após uma luta épica de 5 rounds, Israel Adesanya venceu Kelvin Gastelon e se tornou o novo campeão interino da divisão. Décimo primeiro campeão, Israel Adesanya Finalmente chegamos aos dias atuais. Após lutar contra Gastelon, Adesanya foi escalado para unificar os cinturões da categoria contra o campeão Robert Whittaker. O duelo foi marcado para o dia 5 de outubro de 2019, no UFC 243, na Austrália. E logo no segundo round, Israel Adesanya nocauteou Robert Whittaker, unificando os cinturões da categoria e se tornando o novo campeão peso médio da UFC. Até agora, Adesanya conseguiu defender seu cinturão uma vez, contra o cubano Yoel Romero no início de 2020, mas ele tentará fazer sua segunda defesa de título neste sábado, no dia 26 de setembro, no UFC 253, onde ele enfrentará o invicto lutador brasileiro Paulo Costa, ou borrachinha. E aí, será que veremos um novo rei na divisão? Ou Adesanya defenderá seu título mais uma vez? Deixe aí nos comentários o seu palpite para o UFC 253 e se você quer saber da história completa de Israel Adesanya e Paulo Borrachinha, eu vou deixar o link dos meus vídeos aqui que contam a história completa dos dois lutadores, desde o dia que eles nasceram até os dias de hoje. E é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa aí seu like e se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. Peço também para você me seguir no Instagram, que lá tem notícias e mais conteúdos diários sobre MMA. Então segue lá no Instagram para se manter atualizado no mundo das lutas. E é isso aí, galera. Muito obrigado e até a próxima.